Música Na manhã de sábado, dia 11, ocorreu a abertura da 30ª Multifeira de Santa Maria, no Centro Desportivo Municipal. A FEISMA é uma realização da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria e conta com a participação de mais de 300 expositores. A FEISMA é a feira de Santa Maria, ela é a feira da cidade de Santa Maria. Então, isso ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade muito grande no organizar a feira, mas também ela nos traz uma satisfação muito grande também, que é proporcionar, pelo menos por nove dias que sejam a duração da feira, momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de negócios, de compras. Então, esse é o objetivo da FEISMA, que as pessoas da nossa cidade, que as pessoas da comunidade venham nos visitar. A FEISMA é uma grande vitrine dos negócios de Santa Maria. Nós sempre procuramos trazer os expositores locais, representantes da nossa indústria, do nosso comércio, da nossa prestação de serviços. Logicamente que não é pelo número de espaços que nós temos, é impossível nós preencher todos eles com somente empresas locais. Então, vem algumas de fora. Mas o nosso grande objetivo é que a FEISMA seja uma vitrine para as empresas locais, para a concretização de negócios, não só durante a feira, mas principalmente após a feira. O Executivo e o Legislativo prestigiaram a abertura da feira, que, além de movimentar a economia de Santa Maria, também oferece opções de lazer, com praça de alimentação, espaço quids e atrações musicais. A FEISMA agrega, numa semana, os nossos expositores, que geram emprego e rendo em Santa Maria, mas que são responsáveis por mais de 80% do dinheiro que circula aqui na cidade de Santa Maria. Eu quero dizer que é uma felicidade muito grande poder aqui, nesses 30 anos da edição da nossa FEISMA. É a primeira vez que eu participo da abertura dela e eu vou fazer a abertura na condição de prefeito. Por isso, eu quero dar parabéns a toda a equipe, ao Rodrigo da CACISMA, ao Pacheco, que é o grande condutor de todo esse trabalho, e dizer que é extremamente importante essa participação da nossa TV Câmara. Nós temos a obrigação de divulgar a nossa feira. É uma grata satisfação estar presidente do Poder Legislativo e estar representando a Câmara Municipal de Vereadores numa das maiores feiras do interior do Rio Grande do Sul. A FEISMA alavanca a cidade de Santa Maria, nossas indústrias, nosso comércio, e consegue mostrar para a população de Santa Maria muitas coisas que a gente tem aqui na cidade e que muitos não sabem. Móveis, carros, roupas, né? E a beleza da nossa indústria, a beleza do nosso comércio está aqui na FEISMA. Neste momento, venimos com uma delegação de dois ou três temas importantes. Temos empresários relacionados à construção, que na Argentina, neste momento, a construção está tendo um valor importante, como acho que também está acontecendo aqui na região de vocês. Por outro lado, venimos com empresários que têm uma noção muito específica sobre energia renovável. Tudo o que é energia renovável, tem empresas dedicadas a esse tema de há muito tempo. E também nos acompanha o Diretor General de Centros Comerciales a Cielo Abierto, que é um tema que tem a Federação, a nível nacional nosso, que é CAME, como um elemento fundamental para a articulação entre o público e o privado. A FEISMA funciona de segunda a sexta, das 16h às 22h, e nos finais de semana e feriado, das 10h às 22h30. Crianças de até 8 anos não pagam. Para estudantes e idosos, a entrada custa R$ 6,00. Para o demais público, o ingresso custa R$ 12,00 e o passaporte para todos os dias da feira, R$ 17,00.